Tasha Sananakab, provisor e parado, também arbitragem e exigem o direito. A parte da Comissão Organizadora já teve, e no momento, a Comissão já arbitragem o acordo e decatam, e depois do apuramento remata, a Comissão Organizadora tem que pagar o pagamento, mas ainda não decidem. A Comissão resolveu, de dia, com a Comissão já, adianta-lhe que ele vai ter um acordo. Então, não é mais que ele organiza o evento, ele vai estar lá, mas ele vai ter um acordo. Quando ele faz o sábado, ele vai ter um acordo de direitos, e ele vai ter um acordo de direitos, e ele vai ter um acordo de 5 minutos e 40 minutos. Então, a Comissão resolveu ter um acordo de direitos, e a segunda, a Comissão resolveu pagar o pagamento, que ele vai ter um acordo de direitos que ele devia ter um acordo. Nós temos, a Comissão sobre o pagamento, que ele vai ter um acordo, e depois do apuramento remata, o tempo de direitos que ele vai ter um acordo. Então, o tempo do apuramento, o Carro Tribunres do Agir, ao seu acordo, o tempo de direitos que ele vai ter um acordo de direitos com ele, o pai, o pai deles também não decidem os direitos. Agora, com o pai pelo apuramento, o pai deles tem que mudar, e eles têm que ir, Mas aí nós fazemos que nós fazemos o trabalho de xotodinha para a candidatura, a gente fazemos o programa de 402 dólares que não precisamos descanso. Para fazer uma empresa, a gente diz que fazemos um trabalho de 402 dólares que ele manda para as candidatas. E o trabalho da cota de xotodinha para a candidatura necessária, porque o que ele fazemos a fazer para a candidatura de xotoda. Não é que o trabalho, não é que eu não sei. Talvez tem que ter feito o exigência porque a gente tem que ter a gente. Então, o que você quiser... Agora, a gente tem que se inscrever no canal e mais. Talvez agora a gente vai ter o trabalho de bom ou não. Mas o time de irmos de conta bancária vai ter o trabalho de bom ou de bom ou de bom. Então, eu tenho que ver todos os outros. na velha também. Aba, no sábado e no domingo, nós vamos ter o Itaca. Se velha foi prolongada na segunda comissão. Então, baseado, foi na minha colha, a comissão foi fechado e foi fechado na minha sala. E a sexta, se derrubou na comissão, se prepara o orçamento magné. Orçamento magné. Foi fechado na Cira. E a montante 2.250 dólares. Enquanto joguene, participo zikluburuanulurasingualu, nemak antesene, saya ona campeão em município ida-idaknian. David Gonçalves, GMN.